Em edições anteriores do RP Notícias, conversamos com o presidente da ANMEC, doutor Ulisses Costa Neto, que falou sobre o Outubro Rosa e sobre as obras do Hospital do Câncer do Noroeste de Minas, que estão em andamento. Hoje ele fala sobre a campanha Passos que Salvam, este ano com o lema Todos em Direção à Cura do Câncer Infanto Juvenil. Acompanhe. Sem dúvida nenhuma, infelizmente o câncer não escolhe cor, raça, idade, situação financeira, nada. Infelizmente também algumas crianças são comprometidas, acometidas da doença que é o câncer. Então é uma conscientização a toda a população, aos pais principalmente, para que cuidem muito bem do seu filho, que façam realmente exames periódicos, que leve o seu filho ao médico e tal, para fazer toda a avaliação médica e prevenir. Porque não é porque a criança que ela não possa ter um câncer. Infelizmente ocorre alguns tipos de mutações genéticas que podem levar à má formação das células e a formação e multiplicação celular e formação do câncer. Também tem o câncer da retina, que a criança também pode ser acometida, as leucemias e assim por diante. Os problemas ósseos, que muita criança tem dor óssea e tal, pensam, ah, isso é dor de crescimento, não é bem assim. Então tem que ser investigado, tem que ser avaliado, tem que ser feito o raio-x e assim por diante. Então não pode deixar que a coisa aconteça sem realmente ter a certeza que esteja acontecendo com a criança. Então esses espaços que salvam são importantes para que se conscientizem também os pais das crianças para que levem ao médico para fazer prevenção. A campanha acontece em novembro ainda, então há tempo de se programar. Em nossas próximas edições daremos mais detalhes. O cartão de confirmação do local da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, 2016, não será divulgado nesta terça-feira. Segundo o INEP, a previsão é de que eles sejam disponibilizados a partir desta quarta-feira, de acordo com o Instituto. As informações estarão disponíveis pelo aplicativo do ENEM do Governo Federal, pelo site enem.inep.gov.br.participante. E além disso, o Ministério enviará e-mail aos inscritos. Assim como no ano passado, os cartões não serão impressos e só estarão disponíveis na versão digital.